Falei, é agora. Ai, vai dar merda, hein? Para todos os gostos e cores, para apreciar a diversidade, Ana. Quando eu ouço o meu nome, eu penso, é sério, não é possível. Essa noite, as chaves da suíte do amor são para você e mais duas pessoas. Ih, vão ficar doidões, vão ter que me enfiar numa sacolinha para levar para casa. Você vai escolher. Eu escolho. Papazinho, como bom? Me dá a chave, é uma coisa, cara. Eu já estava sonhando com o momento de dar troco na Leslie, porque eu já estou por aqui. Porque ela continua fingindo que não sente nada e daqui a pouco, chorando tudo de novo. Você está c****** para o pessoal da casa, não é isso? Com certeza. Quer dizer, eu vim aqui para aproveitar hoje e sempre, né? Sabe, a Leslie, eu não tenho nada contra ela. Ela só pediu para eu não fazer nada na frente dela. Então a suíte do amor está bem longe de vista. Então vamos aproveitar sem pensar na Leslie. Cuidado, as imagens a seguir não são adequadas para veganos. Contém consumo de caras. A verdade é que eu espero que essa noite da suíte do amor seja uma noite mágica, que seja uma noite inesquecível para a gente e que a gente... E o tablet toca e eu fico chocado porque acho que pode ser uma oportunidade para mim. Vamos, irmãzinha. Fala. Esse show merece boas salvas de palmas. Rufas. As chaves da suíte do amor vão para você. Escolha com quantos e com quem você vai. É lógico que eu pensei na sacanagem de levar a Carolina e de levar a Ana. E é óbvio... Com quem? Todo mundo sabia que eu ia escolher a Carolina porque eu tenho uma química muito legal com ela. Os c****** dela te excitam. Fala isso sem máscara, pô. Cara, essa festa pegou fogo. Tchau. Que você, meu amor, venha caminhando toda santa. Hoje vai ser a melhor noite da vida do Rufas. Ai, que ótimo, c******. Nosso ninho. E pra Carol vai ser morangão e perseguinho. Você gosta das safadas, cachorro. Eu gosto das tóxicas. Por que você gosta das safadas? Particularmente porque eu as conserto. Você não vai me consertar. Eu vou te consertar. Cala a boca. Não quero ver você com outra mulher, senão eu te... Cala essa boca. Ai, meu Deus. Do nada o tablet toca e eu disse, a suíte é pra mim. Quietos, quietos, quietos. Cala a boca, isso. É o momento perfeito pra esfregar os corpos. Cali. Escolha com quem você quer passar uma noite deslumbrante na suíte do... Ai, meu Deus. Eu sabia. Eu sabia. Achei nada a ver. Nessa casa, o que rolar tá bom e o que for tá ótimo. Eu tô achando que eu vou pra suíte do amor. Quantas pessoas pode levar, hein? Pode levar três pessoas, cara? Três. Eu já sei muito bem. Rufas, o primeiro. Rufas, é um cliente frequente da suíte do amor. Ah, que isso. Eu sinto que com a Jess temos algo fendente. Olha. Beijo de três. Beijo de três. Beijo de três. Beijo de três. A gente vai ser bem gostoso na suíte do amor. Que c***. Eu não tô apaixonada. Essas duas princesas merecem todo o suco que esse morangão pode render. Oba. Olha que arrendou. Kali. Que lindo. Entra, entra. Olha que lindo que eles armaram pra gente. Olha isso no marco. Façam o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Como eu vou fazer se eu não tenho doido? Sim, dá vontade de fazer muitas coisas com essa luxúria. Luxúria na Colômbia, não é amor? Acima, abaixo, pro centro e pra dentro.